Fala galera, aqui é o Abate e sejam bem-vindos a Monster Fight, um joguinho de celular onde eu desenho o monstro e tento vencer outro monstro que também é desenhado, cara, achei demais esse joguinho, resolvi trazer pra vocês. Deixa o like, se inscreva no canal, bora começar mais um joguinho maneirão de celular. Beleza, ó, tá ensinando aqui, ó, desenhe o monstro. Tem a cabeção na dele, um zóião gigantesco, eu puxo aqui e jogo ali e puxo aqui. Ó, fiz um monstro, nada a ver, né? Isso, mano. Vai colocar a arma dele? Olha, mas coloquei embaixo. Ih, mano, sei não aí se eu vou conseguir ganhar. Agora eu vou pra frente e pra trás, foi com tudo. Vai, mano, e deu. Isso aí! Olha, que fácil! Mas também é o level 1, fica fácil demais. Beleza, level 2. Tô com 618 de dinheiro, então vou aumentar a minha força e a minha saúde. E esse ink aqui que eu não sei o que que é. Ó, faz um negócio diferente, mano. Cara, esses joguinhos são muito massas. Nossa, velho, olha a arma, que massa! É uma super serra elétrica! Acelerou e foi com tudo, cortou e eliminou. Level 2 completo, o joguinho tá muito fácil. Level 3, aumente a saúde, aumente o ink. Deixa eu fazer um monstro. Esquisitaço, mano. Olha a arma dele, que legal. Vem aqui, foi lá, mano. Vem, vem, caraca! Perdi! Eu tava precisando perder pra ver que dá pra perder, velho. Como que eu consegui perder? Olha a arma, olha lá. Foi lá. Oh, louco, mano, perdi de novo! Como assim? É, mano, eu tenho que arrumar um jeito de ganhar desse cara. Coloca aqui, ó, embaixo. Foi! Ah! O louco não caiu tudo! Foi! Não! Ganhei! Quase que eu perdi! Mas vitória! Ó, junta aqui, junta a cabeça e faz um negócio nada a ver e põe bem aqui na frente. Foi lá! Foi! Agora vai dar! Ai, cuidado! Foi! Ui! Não! Não, perdi! Ah, socorro! Caraca, velho, esse cara que gigantesco! Ó, mostra o inimigo ali em cima e eu tenho que descobrir o que eu faço pra ganhar desse cara, mano. Eu acho que aqui dá. Foi lá! Vamos calcular bem, hein? Acelerou! Opa! Cuidado! Ganhei! Quase que eu perdi, mas vitória! Olha esse inimigo, velho! E é três pontos... Quatro pontos. Que isso! Vamos tentar assim? Põe na frente e vamos com tudo. Já dei... Ai, 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 ai! Perdi! Ok, perdi, mano. Mas ele caiu também! Que isso! Ó, o único problema desse jogo é que ele tem um milhão de propaganda. E aqui foi. Tem que pegar ali no ponto. Ali não pegou. Agora pegou. O cara faz uma proteção aqui e põe aqui. Foi lá. Que isso, velho? Que difícil, mano! Que isso! Ligou aqui. Eu tenho que fazer uma baita de uma proteção, eu acho. Ó, agora põe ali. Acho que vai. Que isso, mano! Que cara louco! Mano, eu não consigo ganhar! Como eu vou ganhar desse inimigo, mano? Caraca, ele tem três armas. Tem que proteger a cabeça aqui, eu acho. Põe aqui embaixo. Mano. Ó, 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 ó. Que isso? Caraca, que impossível! Será que assim eu ganho? Talvez eu ganhe assim, mano. Ó, dá ré. Cuidado! Quando ele dá ré, eu vou... Ah, ah, ganhei! Boa demais! Beleza, próximo. Vamos aumentar a minha saúde. A minha ink. Vou fazer uma barreirona aqui na frente. E colocar aqui. Será que vai? Ah! Ah, não foi muito bom, mano. Ai! Ai! Linda! Que difícil! Caraca, agora é um garfo. Bem no olho, mano. Ih, caiu já. Perdi! Perdi antes de começar, besta! Ó, põe ali, põe ali. Grudou tudo. Agora eu faço a proteção e põe ali, ó. Caraca. Ela tem que acertar certinho, ó. Vai e volta. Não é fácil, não, mano. Ó, aí a batalha é louca mesmo. Sai fora, mano. Ih, você deu um especial? Ó, logo deu um especial. Que massa! O que era que aconteceu, velho? Primeira vez que eu vejo isso. Eu dei um super especialzão e eliminei. Vamos ver se eu consigo dar esse especial de novo. Não se esqueça. Deixa o like e se inscreve no canal. Olha o meu inimigo. E olha a minha cabeçona. Juntou certinho. Eu vou tentar descer aqui. Boa demais. E colocar... Embaixo aqui, mano. Ah, consegui! Estratégia boa! Boa demais! Beleza! Próximo desafio. Olha esse inimigo. Que ninja que ele é. Junta aqui, junta aqui, junta aqui. Agora eu vou puxar aqui e puxar aqui. Beleza. E agora eu coloco... Embaixo aqui eu acho que é melhor. Rapidão, rapidão. Ó! Vai estar tudo solto, mano. Que isso, velho? O cara é bom, hein? Mano, olha esse cara. E ele tem uma serra giratória, velho. Eu tenho que me proteger, ó. Assim mesmo. E põe bem aqui embaixo. Vai dar certinho. Quer ver? Consegui! Boa demais! Cara, eu preciso de mais ink. Caraca, minha tinta tá ficando pouca. Assim, boa. Agora eu grudo aqui. Puxo mais um pouquinho aqui. E põe bem aqui, ó. Vamos ver o que vai dar. Here we go! Here we go! Ah, perdi! Vem! Olha que cagada! Olha esse inimigo, mano. Chegou aqui os três e juntou aqui. Daí aqui, eu tenho que fazer... Bem difícil de eliminar, ó. E agora é duas armas! Que massa! Agora o negócio tá ficando louco. Opa, opa, opa! Que dão, rapaz! E travou tudo! Fora, mano! Ai, meu olho! Ele nem... Caraca, tá massa a batalha, mano. Aumenta a ink. E beleza. Agora põe aqui. Puxa aqui. Eu vou fazer uma proteção aqui e outra aqui. Eu vou colocar isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Foi lá. Ih, mano. Perdi! Perdi de começar! De novo. Continua o mesmo chefão. Junta aqui, junta aqui. E aqui. Agora põe. Pega aqui. E pega aqui. Agora eu coloco aqui. Isso aqui aqui. Um lado do outro mesmo. Vai com tudo, mano. Vai com tudo. Ai! Ei! Boa demais! Próximo chefão. Tô cheio de dinheiro. Então vou aumentar a minha ink. E mais uma ink. Boa demais. E mais uma saúde. Agora... O chefão tá bem estruturado, hein? Junta aqui, ó. Junta aqui. Faz aqui. E faz aqui. Agora eu vou colocar aqui. Nossa! Ele vai cair. Ele vai cair, mano. Ah! Conseguiu segurar. Nossa! Ai! Ai! Com tudo? Calma! Não vou perder esse negócio não, mano. Ah! Ele ficou sem? Ah! Ele tá sem arma! Você lascou! Agora só tá barretadas. E vitória! Mais um desafio. Olha esse inimigo ninja. Caramba, mano. Beleza. Será que só assim dá? Vai ser fácil. Quer ver? Só vou fazer uma proteção aqui e outra aqui. E agora eu coloco aqui e aqui. Foi lá. Vai, 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 vai! Ai! Perdi! Que isso? Que loucão! Não esqueça, ó. Deixa o like, se inscreve no canal, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Monstro loucão. Monstro loucão é a nossa palavra secreta. Tá, foi lá. Ah, eu tenho que destruir esse moço loucão, né? Deixa eu ver o negócio. Assim, ó. E assim vai dar bom. Agora eu vou esticar aqui. Colocar a serra elétrica aqui. E o outro ali. No mesmo lugar. Os dois, ó. Perdi. Eu não tenho o que fazer. Que isso? Que difícil! Como que eu faço? Tem que ser bem estruturadão aqui, ó. Coloca mais atrás, ó. Ah, tá pra colocar mais atrás. Ah! É assim que é o segredo desse jogo, mano. Descobri agora. Foi minha cola. E coloca mais atrás. Daí não tem. Fica mais difícil de destruir. A boot besta, ó. Fica vendo. Agora eu aprendi. Agora, mano, tem que fazer uma estruturona aqui, ó. Colocar aqui. E ali atrás, ó. Foi lá. Aí! Agora ninguém me para mais, mano. De novo. Ó. Ele vem por cima. Eu venho por baixo. Quer ver? Aqui, ó. O negócio vai ser bem loucão, mano. Ele vem por cima. Eu vou. Calma. Quebrou. Quebrou. Cuidado. Ai, que tão difícil. Ok. Caraca, tô ficando bom no joguinho. Mais uma vez. Olha esse baita chefão. Mas ele vem por cima. E eu venho por baixo. Já entendi a estratégia, mano. Aqui, ó. Faz um monte de aqui. Coloca um aqui. E outro embaixo ali, ó. Ah, dá pra eu subir. Olha só, cara. Eu não sabia dessa. Perdi. Eu não sabia que dava pra eu subir também. Vamos ver agora. Cortou, cortou. Perdi. Caraca. Esse tá bem difícil. Foi lá. Foi pra trás. Ah. Ele sozinho se matou, mano. Ah. Deu direto do olho. Galera, seguinte. Vamos pro último chefão. Última batalha. Legal. Vem um chefão massa. Vamos tentar ganhar de primeira. Tem um negócio louco aqui, mano. Aqui e... Aqui. Foi lá. Foi com tudo. Ai. 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 Tem que eliminar o olho. Tem que eliminar o olho. E só empurrando ele. Empurra, empurra, empurra. O que acontece? Se empurrar. Caiu no mar. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, maneirão. Deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e... Tchau.